E vamos saber já do Alain, informações sobre vacinação. Hoje não tem corujão, é isso Alain? Perfeito Edson, hoje não tem corujão, a vacinação terminou às 4 horas da tarde. A primeira dose está sendo aplicada em 4 pontos, que são os drives, que são aqueles no estacionamento do Jaraguá e no estacionamento da Justiça Federal e também no Marcel Shopping e Shopping Pátio, das 9 da manhã até às 4 da tarde. Tem também a segunda dose nos demais pontos, também nesse mesmo horário, das 9 da manhã às 4 da tarde, em todos aqueles outros pontos que nós já conhecemos. Alagoas recebeu hoje 101.730 doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer. Como a Lagoas recebeu hoje, o Estado recebeu hoje, amanhã deve talvez começar a distribuição aos municípios, incluindo a capital. Então, portanto, por enquanto, Maceió não tem aquele corujão, funcionando em todos os pontos das 9 da manhã até às 4 da tarde. A Prefeitura de Maceió também ressaltou o seguinte, que a primeira dose, além de estar sendo aplicada somente em 4 pontos, tem um estoque reduzido. Ou seja, não é aquela livre demanda, digamos assim, né? Ou seja, se todo mundo chegar, vai receber a vacina. Infelizmente, por enquanto, está sendo desse jeito. O funcionamento da segunda dose, nos demais pontos, faz o lembrete para as gestantes e para as mulheres que tiveram bebê há pouco tempo. Se tomou a AstraZeneca, a segunda dose pode ser substituída pela vacina da Pfizer. Basta levar o comprovante para poder receber o comprovante e também aquele cartãozinho que recebeu a primeira dose da AstraZeneca. Vamos aguardar, então, para amanhã, se existe alguma novidade na vacinação em todo o Estado, incluindo a capital, Edson.